Vocês já conhecem a acupuntura? Muita gente conhece, mas tem muita gente que ainda tem dúvidas. E é claro que é uma terapia alternativa que trabalha pontos específicos no corpo. E tudo isso, gente, pode aliviar dores. E pra você que tá aí assistindo a gente agora, a gente traz dicas maravilhosas, especialmente pra você. A Cristiane estava passando por problemas de ansiedade e também medo de dirigir. Mesmo já sendo habilitada há mais de 10 anos. Com a pandemia do novo coronavírus, as crises ficaram mais evidentes. E ela buscou tratamentos alternativos. Eu já sou habilitada há 10 anos, mas eu sempre me bloqueava. Passei por uma experiência no início do ano passado, com relação à direção. E conheci ela através da rede social, comecei a segui-la e marquei uma sessão online. Com isso, ela aplicou o FT comigo. E assim, aos poucos, eu fui me libertando desses traumas. Eu também posso dor crônica, também de enxaqueca. E com as aplicações de FT comigo, eu fui melhorando. Aos poucos, fui melhorando e tô nessa terapia com ela. O tratamento que vem auxiliando a Cristiane é chamado de EFT. Mas é popularmente conhecido como acupuntura sem agulhas, ou mesmo tape. Um trabalho que envolve o emocional, mas que, diferentemente da acupuntura tradicional chinesa, não envolve as muitas vezes temidas agulhas. O FT, que é a Emotor Free da Tecnologia, é uma liberação de emoções, através de alguns tapinhas, que a gente chama de TEP. E a acupuntura sem agulhas é justamente isso. É através desses TEPs, que são tapinhas em alguns meridianos, que são pontos de energias vitais do nosso corpo. Especificamente, são nove pontos específicos que nós tocamos o corpo. Não vou tocar o paciente, mas que ele mesmo vai liberar essas emoções através de tapinhas. E ao falar também o que ele está sentindo. Na acupuntura tradicional, o terapeuta vai colocar agulhas específicas, onde tem uma dor, onde está tendo algum desconforto. E o paciente, ele pouco vai verbalizar o que ele está sentindo. Ele faz a primeira consulta, vai falar e, então, tem uma análise. Já com o EFT, a gente vai conversar. Então, o paciente vai dizer, aonde é que está doendo? Se for uma dor física, de zero a dez, qual o peso dessa dor? Se for uma emoção, de zero a dez, qual é o desconforto dessa emoção? E aonde é que esse desconforto está mais vibrando no seu ser, no seu corpo físico? A exemplo da acupuntura chinesa tradicional, a técnica do EFT trabalha nove pontos do corpo. O canto da sobrancelha, canto do olho, abaixo do nariz, acima do queixo, abaixo da clavícula, abaixo do braço e topo da cabeça. Atua no tratamento de dores físicas e também emocionais, como a tristeza, raivas, ciúmes e até traumas que aparentemente estavam esquecidos. Muitas vezes você está com alguma mágoa, algum trauma até, de algo que você pensou que tinha superado. Só que aquilo inconscientemente ainda vibra na sua vida. E aquilo ali pode estar te gerando um desconforto até físico, uma dor de cabeça crônica, uma dor na séria vircal, enfim. E quando você começa a sintonizar o que você está sentindo com a liberação através dos TEPs, você traz do seu subconsciente aquela emoção. Às vezes a pessoa começa bem que com uma ansiedade, mas essa ansiedade veio de quê? Aí ela começa a ter uma fala do poder, que é apesar de sentir essa ansiedade, me aceito profundo completamente. E aí ela vai dizer o que essa ansiedade atrapalha a vida dela. E aí quando ela começa a verbalizar, ela vai saber que aquele desconforto que gerou essa ansiedade ainda vibra nela. A técnica pode ser feita somente pelo paciente ou, se caso deseja resultados mais significativos, com a ajuda do terapeuta, que faz uma série de perguntas estimulando o paciente. Nas primeiras sessões, já é possível obter resultados significativos. Usada em mais de 20 países, a técnica não traz contraindicações. O EFT não tem contraindicação para nenhum caso. As pessoas que mais me procuram são pessoas que são ansiosas, que estão sofrendo com problemas de, além da ansiedade e depressão, são pessoas que têm algum problema de dor crônica, dor física. Quem já é adepta da terapia por meio do EFT, garante que só tem benefícios. O seguinte, me ajudou com relação a superar os medos, né? Porque assim, a pandemia, a gente ficou assim com aquela, meu Deus, e agora? Vou morrer? Veio aquele medo de morrer, né? E com as aplicações, foi me gerando mais confiança, ter mais calma, melhorar mais a minha ansiedade, né? E fui me cuidando cada vez mais.